Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me enviar uma mensagem, Igor? Vai dar um sinal de vida? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa vai te enviar uma mensagem, vai te dar um sinal de vida? Lembrando a vocês, para ter uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas, pessoal 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, tá bom? Fiz uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas, tá pessoal? Por um valor simbólico, tá? A resposta é via gravação de WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? A resposta é via gravação de WhatsApp Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos E venham fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente Essa pessoa vai te mandar uma mensagem, gente? Vamos descobrir se essa pessoa vai se comunicar com você? Mentaliza, mentaliza essa pessoa Traz a energia dela para a mesa de jogo E vamos descobrir se ela vai te mandar uma mensagem Será que vai? Tô curioso também Escolhi aqui a opção número 2, vamos ver Se esse ser amado, essa pessoa que você tem carinho Vai te mandar uma mensagem Vamos descobrir juntinhos No canal que mais cresce Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos E venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente Gente, as três opções estão feitas Faça a sua escolha Opção 3, a pedrinha azul Opção 2, a pedrinha branca Opção 1, a pedrinha marrom Eu vou dar continuidade para o nosso vídeo não ficar comprido Afastei a opção 1 Afastei a opção 3 Afastei a opção 2 Vamos para a opção número 1 A pedrinha marrom Se essa pessoa vai te mandar uma mensagem Vai dar um sinal de vida Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Vamos descobrir Atenção, vamos lá Para você, meu amigo ou minha amiga Que fez a sua escolha Se essa pessoa vai te enviar uma mensagem Bom, movida por esse amor que ela tem por você Que essa pessoa tem amor Tem um coração repleto de paixão por você É uma pessoa que deseja ter um relacionamento sólido com você Ela vai te enviar uma mensagem? Vai sim, gente Por que que vai? Porque essa pessoa, ela quer te conquistar Ela quer ter vitórias ao seu lado, tá? E ela vai trazer uma notícia favorável Se é notícia, são mensagens E se são mensagens, seu objetivo está alcançado Por quê? Porque eu vejo momentos favoráveis na vida de vocês, tá? Eu vejo que você vai conquistar o seu objetivo com essa pessoa Seja qual for o seu objetivo, você vai conseguir, tá? Essa pessoa, ela estava com sentimento de culpa Por alguma situação aí Mas eu vejo que o medo de te perder vai ser tão grande Que ela vai te mandar uma mensagem Você vai ter uma vitória por rendição Essa pessoa vai dar o braço a você E vai te mandar essa mensagem Para poder equilibrar as coisas Porque essa pessoa estava sentindo muita sua falta, tá? Estava em sofrimento E vejo aqui que através dessa mensagem Vai haver uma nova oportunidade Na vida de vocês aí Para a relação ficar estabilizada Existe um grande amor na vida de vocês Se a pessoa quer celebrar com você, tá? Quer ter uma nova relação Um recomeço diferente de tudo Para algumas pessoas Vai ser o início de uma relação muito boa, tá gente? E eu vejo aqui sucesso na vida de vocês Com muita transformação Que leitura sensacional, tá? Vai ter mensagem Pronto Seja a situação que for, tá? Vai ter uma mensagem Vai ter uma reaproximação Não combinou com a sua realidade Sem necessidade de marcar horário Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Essa pessoa vai me enviar uma mensagem Opção 2 A Pedrinha Branca Compartilhe o vídeo Ative o sininho Para que você possa ser sim Ser notificado Quando vier um vídeo novo Para o canal, tá bom, pessoal? É muito importante A sua participação no nosso canal Porque é o canal da coruja É o canal que mais cresce Pessoal Essa pessoa vai te mandar uma mensagem Pode esperar tranquilamente Com bastante alegria e felicidade Porque vai Essa pessoa também te ama Ela ama estar com você Você traz clareza para a vida dela Você traz uma grande verdade E essa pessoa já está com os olhos abertos Para tudo que você falou Tudo que você orientou E ela vai se movimentar muito rápido, tá? Eu vejo sucesso para vocês Uma rápida evolução dessa situação Mudanças positivas Chegando no seu caminho com essa pessoa Ela vai se libertar de tudo que prende Ou impede ela de estar com você Ela vai se jogar nos seus caminhos Com muita força Com muita inteligência Com muito tesão Essa pessoa te deseja bastante Com muita convicção Ela tem uma grande atração física Por você, tá? Ela vai te mandar essa mensagem Para ter um recomeço Ou um início Para vocês poderem colher O melhor dessa relação Para quem não está falando Com essa pessoa Está bloqueado Vai vir uma grande virada Nessa situação Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Vai vir uma grande virada Você vai ter alguma coisa Com essa pessoa Uma coisa sólida Com segurança Essa estabilidade Uma coisa onde você vai ter O controle absoluto Dessa situação Nas suas mãos Você vai conduzir Essa relação com essa pessoa Veja aqui que essa pessoa Quer o início com você Ela vai vir com clareza Com sabedoria E vai trazer Uma notícia Que você vai gostar bastante Tá? Vai ter início, gente De um relacionamento Entre vocês Tá bom? Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer trabalho Qualquer feitiço Especialidade na área amorosa Lembrando a vocês Da promoção De cinco perguntinhas Por um valor simbólico Aonde eu respondo Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá bom? Opção 3 A pedrinha azul Se essa pessoa Vai te enviar uma mensagem Gente Será que vai? Canal Enigma do Oriente Pensa na pessoa Vamos descobrir Se essa pessoa Vai te enviar uma mensagem Bom, pra você Que fez a pergunta Que é a resposta Aqui da opção número 3 Gente Vai te enviar uma mensagem A pessoa tá apaixonada A pessoa quer você A pessoa quer sim Estar ao seu lado Ela vive um pouco No racional Mas ela quer estar ao seu lado Você é importante pra ela Vejo aqui Ela trazendo novidades Pra essa relação aí É uma pessoa Que o caminho dela Não está bom Ela passa por certos problemas Certas dificuldades Certas barreiras Por isso Por isso ela deu uma afastadinha De você aí Eu vejo que vocês Podem ter sim Brigado por pequenas coisas Tá Que serão resolvidas Tem gente Que tá fazendo feitiço Adoçamento Pra essa pessoa voltar Ou até rezas E essa pessoa Volta sim Vai ter mensagem Dessa pessoa Ela vem Pros seus caminhos Novamente Vai ter novidade Vocês vão ter encontro Sexual Também Essa pessoa Tem sentimento Por você Tá Não tenha dúvida Que essa pessoa Tem sentimento Ou não Eu vejo aqui O tema é mensagem Ela vai te mandar mensagem Vai ter uma reconciliação Pra maioria das pessoas Quem nunca teve nada Vai ter um início Maravilhoso Com essa pessoa Sendo que essa pessoa Tá passando por alguma dificuldade Que ela vai precisar Do seu auxílio Da sua ajuda Também Mas sim Vocês vão vencer Um romance gostoso Vai ter uma evolução Desse quadro aí Quem tá bloqueado Vai ser desbloqueado Quem está sem contato É por pouco tempo Vai chegar uma mensagem Pra apaziguar Essa situação Entre vocês aí Tá Só uma dica Que tá saindo aqui Não fique remoendo Águas passadas A pessoa vai te procurar Nada de falar de passado Fale do futuro Que aí as coisas Vão dar certo Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja 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 é sabedoria Sabedoria é enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Marque com seus amigos E venha fazer parte Do nosso canal Gratidão a todos vocês